Jax fica tonto como se tivesse levado uma pancada na cabeça, então Jax resolve ir descansar em seu quarto, espera um pouco, quando estendeu a mão para a maçaneta, percebeu que sua luva estava coberta por uma substância estranha, ah não, Jax está sendo abstraído, mas Cain está aqui para ajudar Jax, e vamos conhecer quem era Jax antes dele ser um coelho, será que Jax era uma boa pessoa? Vamos ver isso agora, desafio você a deixar o like com o dedo lindinho, conseguiu? Deixe nos comentários que eu vou dar um coração, se inscreva no canal do Hornstrump Games, link na descrição A triste história do Jax, vamos ver o que aconteceu com ele quando ele era humano, vamos lá, meu Deus, o Jax não está se sentindo bem, eu preciso descansar um pouco, ah não, minha mão, finalmente está acontecendo comigo, não Jax! Jax! Oh, eu posso ajudar alguém e pedir minha ajuda? Jax! Jax! Nossa, já foi por pouco, obrigado Cain, eu estava perto de me transformar, você tem que relaxar um pouco amigo, eu estou tentando, não é como se fosse melhor do que sua vida passada, mas, eu quero conhecer minha vida passada, por favor me conte! Jax! Claro, tudo bem, bom, isso é contra as regras, mas, tudo bem, vai, deixe-me fazer uma exceção O que? A porta? A porta de saída abriu! Você era um estudante normal, mas algo aconteceu com você! Olá, Jax! Olá, Jax! Hora de viajar! Uma sombra estranha saiu de sua cabeça, e você não podia tocá-la! E coisas horríveis começaram a acontecer! Está vendo aquele cachorro? Você tem que... Que isso? Vai chutar o cachorrinho? Não faz isso! Nossa, que sombra do mal, cara! Não maltrata o cachorrinho não! Olha só a carinha dele! Mas você fez isso! Graças a sombra! Meu Deus! Tadinho do cachorro, cara do cãozinho! Você voltou ao normal e não percebeu o que estava acontecendo, parece que a sombra estava te hipnotizando! Mas o cachorro estava com muito medo de você e foi embora! E você ficou triste! Então você foi para a aula, mas estava atrasado! E... Você sentou no seu lugar de costume! Quando notou... Uma menina... Bem na sua frente! O que ele vai fazer? Ah, não! Hora de acendermos as coisas! Vamos, Jax! Você realmente quer fazer isso! O que? Não! O que ele vai fazer? Ele está colocando fogo na biblioteca! Meu Deus! Ele está sendo controlado! O que? O que aconteceu? É fogo! É fogo! O que... Como é que eu fiz isso? Por que você está fazendo isso com a biblioteca? Tudo está pegando fogo! E trancaram você! Para proteger as outras pessoas! Você tem que acreditar em mim! Não sou eu que estou fazendo isso! Meu Deus! Pobre Jax! Não, não me deixe aqui sozinho! Não! Não! Nossa, coitado... E o tempo passou! E você começou até a criar barba? Você é o Jax? Sim, sou eu! Você está com sorte! Eu sou um cientista da Cínea! Eu não me importo, mas se você quiser posso ajudá-lo! Venha comigo! Vamos com ele! Não! Tudo bem! Vamos lá então! Você vai ter que usar esse VR! Ah, não! Ele era um experimento! E assim você acabou indo para o Void? Não há tempo para brincar, Jax! Onde estamos? Olha, espere! Eu posso ficar voando? Aqui não é tão ruim! Ah, ele começou a se transformar no coelho! E as suas memórias foram apagadas quando você entrou no Circus Digital! Mobre Jax! Você não lembrava quem era sua mãe? Você não lembrava que eram seus colegas de escola? Todas as suas lembranças ruins foram apagadas e você se transformou... No coelho que nós conhecemos! Bem-vindo! Novo integrante! Não, não! Eu quero sair daqui! O que está acontecendo? E foi isso que aconteceu com você, Jax! Eu não posso acreditar... Mas confie em mim! Não estou mentindo! Tudo bem, acho que é melhor fazermos algumas aventuras... Ele acreditou? Nossa! Oh, Deus! Eu esqueci de todos os dias felizes como humano! Ah, olha só! O Caim tinha um... Um hamster? Um ratinho? Um hamster Bubble! Que é tão injusto! Bubble fosse boi! Oh, Bobbie! Você está triste! Por que você está triste? Isso é ridículo? Não há nada com que eu ficar triste! Eu estou bem! Não se preocupe comigo! Sua vida passada? Vocês têm uma vida passada, Caim? Não! Eu tenho sim, mas... Bom, eu vou contar para você! Eu era um garoto muito gentil e adorava brincar com meu amigo Bubble! E era um hamster muito valente! Mas aí apareceu alguns valentões, como sempre, né? Ah não, Bubble! Não se preocupe! Você não vai se machucar! E eles fizeram o pior! Pegaram Bubbles de mim! Bubbles! Não! Bubble! Deixe em paz! Eu caí no chão e tentando recuperar Bubbles, mas Bubbles foi embora com os valentões! Bubble! Queremos jogar! Vai jogar o Bubble no chão! No poço! Meu Deus! Bubble! Pobre Bubble! Vocês entenderam que esse Bubble é a bolha, né, cara? Antes dela se tornar bolha, então... Ela era um hamster, velho! Ela não sabia disso! Isso aí é legal! Eu tentei procurar desesperadamente por Bubble! Será que o Bubble... Aí está ele! Ele está vivo! Ele não estava prestando atenção na aula! Você trouxe o teste... Nossa, ele esqueceu da lição de casa! Nossa, ele esqueceu os cadernos que estão com os valentões! Eles não acreditam! Ah! Liar! Out da minha classe! Os professores disseram... Então, eu deixei a classe! Eu estava realmente assustado! Mas então... Uma... 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 Digital Circus! Uh-oh! Digital Circus? Isso não é bom! Isso é uma porta de saída? Meu Deus! Uma porta! Vamos entrar! Deve ser uma aventura! Não! Não é uma aventura! Meu Deus! O Void! Não! Eu não acredito, cara, que ele caiu nessa! Eu gosto do visual do Caim, eu acho ele legal! Só que ele virou uma boca gigante! Meu Deus! Bubble! Pobre Bubble! E assim eu! É, parece que eles gostaram! Vocês estão muito feios! Vocês estão muito feios! Não se preocupe, eu vou apenas dar um jeito em vocês! Vai transformar eles em alguma... Ah não! Só trocou os olhos! Meu Deus! E foi assim que acabamos aparecendo no circo digital! Mas não sinto a pena de mim! Eu consegui derrotar aqueles valentões que estavam me perturbando! Estou muito melhor assim! O que está acontecendo com a Pomni? Ela parece confusa! Ei! Mude essa cara! Esse lugar é um lugar especial! Eu não quero mais estar aqui! Meu Deus! Ela está chorando! Vocês sabem que todos nós já passamos por essa loucura! Pobrezinha! Talvez falar do seu passado possa melhorar ela! Não! Não fale do passado dela! O passado da Pomni é legal! Pare de mentir! Ah! Olha só! Ela brincava com... Com... Mesmo... ... ... ... ... ... Para um único hambúrguer! Eles tiveram que lutar com os outros para decidir quem deveria pegar o ar! Foi muito engraçado! Para ser honesto! Não vou mentir! Você pareceu muito feliz nesses momentos! Mas os outros filhos não te gostaram muito! Eu me perguntava o que você estava fazendo! E então imediatamente lutar com você! Dizendo que você estava completamente desprezado! Eles sempre estavam conversando com você! Parece que eles sempre estavam conversando com você! Para lutar com você! Mesmo que você não fazia nada com eles! É assim que você também ficou frio! Claro! Eita! Ela é brava! Nossa! Meu Deus! Que que é isso? E eles não podiam parar de divertir! Podiam? Bem, pelo menos o ônibus chegou em tempo para contar as coisas! As pessoas chegaram para adotar novos filhos e se tornaram... Que que é esse? Ah! Ela é adotada! Ah! Tá! Isso é um orfanato! Entendi! E ela era para ser escolhida! Só que ela não foi! Tá vendo? E ela também não foi escolhida por aquela família de cientistas! Meu Deus! Nossa! Nossa! Olha essa comida! Que coisa horrível! Meu Deus! Ela também não gostava de ir para aula! Ah! Mas aula de matemática, cara! Peraí! Quanto é? Quarenta mais cem! Coloca nos comentários aí! Se alguém souber! Não é difícil de saber não! Nossa! Jogaram o bolinho de papel nela! Vamos ver! Vamos ver se ela vai acertar! Já vai ela! Peraí! Quarenta mais cem é igual a 237? Isso aqui tá certo ou errado? Isso aqui tá errado, né? Com certeza! Tadinha! Ninguém ajudava ela também, né? Ah! Então foi aí que ela encontrou a porta de saída! Meu Deus! Nossa! O Caim apareceu! Ah! O Caim convidou ela para ir no circo digital! Ou ela poderia ficar aí! Ela abriu a porta e acabou! Se transformando! É! A gente sabe que a Palmini ela entrou no circo digital com o headset que ela tava usando, né? E com óculos VR! Nossa! Que triste! E agora ela tá aí também! Pelo menos o pessoal do Circus gosta dela, né? Eu prefiro estar aqui, tá vendo? Como é melhor ficar aqui no Circus! Eu sabia que ela preferia ficar aqui! Pelo menos o pessoal é amigo dela, né? Pelo menos o pessoal é amigo dela, né? Ah! Ah! E se você gosta de animações como o Circus digital, não esquece de se inscrever agora no canal e entrar no nosso Discord, cara! Vai ter lançamento de Pop Playtime e Garden of Bamba esse mês, cara! E você não pode perder! Se inscreve agora no canal, beleza? Tamo junto! Tchau!